Hoje eu vou te mostrar como montar um visual interessante, mesmo usando peças básicas e baratas. Ficou curiosa? Vem comigo! Gente, é isso mesmo! Hoje nós vamos falar de truques de style. Pequenos truques que fazem toda a diferença no seu visual como um todo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Júlio da Sul. Agora em julho nós teremos vídeos todos os dias aqui no meu canal, às 20 horas da noite. Temos um encontro marcado. Aliás, se você ainda não é inscrito no meu canal, já aproveite para se inscrever, acione o sininho, porque assim você fica recebendo meus conteúdos em primeira mão. Bom pessoal, vamos falar desse look que eu montei para vocês. Bom, repare que eu estou com essa calça, que é aquele jeans índigo blue mais fechado, aquela calça tradicional, porque não tem muita lavagem, que aliás você tem que ter no seu guarda-roupa. Tem um vídeo aqui sugerido sobre peças básicas que você tem que ter. Mas, dá para você deixar esse visual muito mais interessante, gente. Ou seja, se você coloca uma calça skinny e deixa ali aquela barra comprida, esquisita, com tênis, não fica legal. Aí já está a primeira dica. Dobre sempre a sua calça jeans. Duas dobrinhas ali na barra, deixando um pouquinho de tornozelo à mostra, que isso também remete a um visual mais sensual. Sabia que o tornozelo, ele pode deixar o seu look mais sensual? Olha só. Mas não é dobrar de qualquer jeito, não. Tudo na moda, os pequenos detalhes fazem toda a diferença. Olha só a minha dica para você dobrar essa calça. Daria para você dobrar para fora mesmo. Mas aí, geralmente, a parte de dentro da calça tem uma outra tonalidade. Isso cortaria sua silhueta e achatar um pouquinho. Então, a minha dica é você fazer uma dobrinha de barra italiana. Ou seja, você dobra para dentro primeiro e depois faz apenas uma dobrinha para fora. Olha esse visual como fica interessante. Pois bem, e aí falando desse look como um todo, eu coloquei um tênis branco, que é aquele coringa também que você tem que ter no seu guarda-roupa. E na parte de cima, uma t-shirt, uma camisetinha barata. Escolhi essa cor vibrante, o laranja, porque está dentro da minha cartela, cores vibrantes. Aliás, você sabe qual é as cores que te favorecem? Sobre isso eu falo no meu workshop, Imersão à Moda e Autoestima, que agora ele está online, gente. E você pode acessar de qualquer lugar do mundo que você estiver, a qualquer horário. Nós já tivemos a nossa primeira turma e agora, dia 5 de agosto, teremos o nosso próximo lançamento do workshop Imersão à Moda e Autoestima online. E dentro do workshop, eu te ensino a escolher as cores que te favorecem, descobrir qual é a sua tonalidade, o seu contraste. Você vai descobrir qual é o seu tipo de corpo, as peças e cores que te favorecem. Enfim, eu te dou propriedades e ferramentas para você se assegurar com seus looks. O que, claro, te ajuda também em todos os âmbitos da sua vida. Seja na sucesso profissional, sucesso amoroso, enfim. Você estar bem vestida é 50% já para você conquistar tudo aquilo que você quer. Mas vamos lá falar do truque de style que eu usei nesse look. Mesmo sendo uma calça jeans básica, uma camiseta, o que eu fiz? Eu joguei um blazer com propriedade, um blazer xadrez com padronagem, que fez aí toda a diferença nesse meu visual. E eu usei na combinação color block, desse azul mais fechado com laranja. Que aqui nós temos uma combinação de cores complementares, cada uma de um lado do círculo cromático. Olha como fica interessante, gente, esse visual. E aí, claro, que eu coloquei o brinquinho laranja também, fazendo essa harmonia com o meu visual como um todo. E aí finalizei a produção com um belo óculos de sol. Olha que look fácil, que dá para todo mundo ter aí em casa, montar um visual assim. E que traz sim um visual muito criativo para o seu look, te deixando aí mais fashionista. Gostaram das dicas de hoje, gente? Comentem aqui embaixo. Amo ler todas as mensagens de vocês. É sempre um prazer tê-los por aqui. Lembre-se de curtir esse vídeo e nos veremos amanhã. Beijo grande e até!